Música Salve rapaziada, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, no vídeo de hoje eu estou trazendo aqui pra vocês mano O primeiro especial do natal aqui no canal, beleza? E hoje galera vou estar fazendo a linha aqui, 767 com esse ônibus escalado Que é esse comiço de 2012, Volkswagen 1730 EOD, beleza? Natalino rapaziada, certo? Ele já está totalmente animado mano E mano, como é especial do natal rapaziada Eu queria estar desejando a todos, pra você e pra sua família Um feliz natal, beleza? E boas festas também Então, bora estar começando aqui, não vou estar nem pedindo pra vocês se inscreverem Mas eu vou logo, caso você seja novo aqui no canal mano Eu espero que você se inscreva aqui no canal Ative o sininho de notificações Depois clique em todos Que você recebeu todos os vídeos no nosso canal E também deixa o seu like aí pro YouTube que está ajudando o nosso canal, beleza? Então bora lá? Da longe do mod galera Opa, tudo bom? Eu falei galera da longe do mod, vou até deixar minha inscrição Então bora lá E aí E aí E aí Vamos lá. Eita. A gente tá bem top mesmo, rapaziada. Totalmente decorado. Totalmente natalino, beleza? Totalmente decorado. Eu já errei aqui a marcha, né, mano? Isso é louco. Galera, se minha voz estiver meio ruim, galera, porque eu tô meio tripado, beleza? Então desculpa aí se minha voz estiver ruim aí pra vocês, beleza? Tá bom, gente. Tá bom, gente. Eu vou colocar aqui a marcha. Nossa. Começou a agamação, né, galera? Não sei ficar de natal, ficar de carretou, mano. Só aqui que vocês passam de ano e pronto, hein? Por aí. O cara vê que hoje ia passar. Vou até deixar também. Passando o sinal vermelho que eu nem consegui. Parado de outro estado? Parado de outro estado? E aí Valeu, meu péris Claro, é de Natal Como está? Tudo bom? Tudo bom Vamos lá. Ah, o cara deixou passar, vale bem. Ah, o cara não deu nem para parar. Meu dedo para parar o ônibus. Vamos lá. 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 E aí